Esse resultado aí surpreendeu a incrível quantidade de zero pessoas, né? 5 no primeiro turno, 5x0 no primeiro turno e 4x0 agora é sério. Ó, antes de mais nada, rapaziada, antes que comece de fato a pancadaria aqui nesse vídeo, gostaria de parabenizar a torcida do Liverpool, que é o minuto 7 do primeiro tempo. Aplaudiu, né? Ficou do minuto 7 ao minuto 8 aplaudindo em homenagem ao Cristiano Ronaldo, porque pra quem não sabe, né? A esposa do Cristiano estava grávida de gêmeos na hora do parto, um dos dois bebês do Cristiano acabou falecendo, né? Então, homenagem à torcida do Liverpool, assim como todo mundo do futebol, uma homenagem bem bacana pro Cristiano, forças aí pra família do Cristiano Ronaldo, que realmente não é nada fácil e que eles tenham bastante força aí pra seguir a jornada. Um dos dois bebês acabou nascendo com saúde, né? Então, eles têm que aí focar e desejar força a eles aí que essas coisas a gente não... não tem muitas palavras, muito o que falar, né? Porque são momentos de muita dor, mas que vai dar tudo certo aí pro Cristiano na medida do possível. Muito bonita a atitude da torcida do Liverpool, né? Muito bonita mesmo. Agora é o seguinte... É... Ó, não sei, velho. Sinceramente, eu já esperava isso daí, né? Como torcedor do Manchester, fazendo pós-jogo direto e tal, eu já esperava essa patifaria aí. Isso aí é uma zona, né? O time do Manchester, há muito tempo, não condiz com a sua história, é uma vergonha esse time do Manchester, há muito tempo. Mais precisamente há 10 anos pra cá, desde a saída do Ferguson, o time do Manchester é uma mancha, é uma marca negativa na história. As vitoriosas do clube, eu venho falando isso em todo vídeo. Mas o time de agora, assim, é um bagulho esse escancarado, velho. Tomou 5 em World Trafford pro Liverpool. Hoje tomou 4 porque o Liverpool jogou em clima de treino, velho. O Liverpool tirou o pé, porque o Liverpool vai ter o clássico contra o Everton no final de semana. Tá na semi da Champions, tá na final da FA Cup. Tá líder, né, do campeonato da Premier League, disputando com o Manchester City, e que também está na semifinal da Champions. É um abismo, velho. É uma diferença de Manchester United pro City, pro Arsenal. Pro Arsenal não, pro Liverpool. Pro Chelsea, que é o atual campeão da Champions, que são os três primeiros da Premier League. E até pro Arsenal também, né? Vamos falar a verdade, é humilhante isso, cara. É o seguinte, eu marquei bastante coisa aqui pra falar, mas assim, eu nem sei se eu vou falar também, porque normalmente meus vídeos não têm script, né? Os vídeos não têm script. Aqui eu ligo o microfone e começo a falar, porque o propósito do canal é esse, é resenha. Conversar com os meus inscritos, assim como eu estivesse na mesa do bar, quando eu estivesse na sala, né? A gente comendo uma pizza e a gente troca ideia, assim, que é o propósito. Então não tem script nenhum, eu não sei nem o que eu vou falar, mas tem algumas coisas. Aí é parabéns, eu apasso o carro do ovo, é 6 horas da tarde, velho. Aí, olha lá, ó, o que é que você tá vendendo aí o... É o Rashford que você tá vendendo? Eu não quero não, pai, mas nem de graça. Eu não quero nem de graça. Ô, o que que o time do... Vocês não, vem cá. Ó, vamos tentar, não, vem cá, vem cá, vem cá. É o seguinte, passou já, já foi? Dá, falou, obrigado, tchau. Ó, DG é no gol. Até aí, beleza, um coitado, velho. É um coitado esse homem aí. Você vê o desânimo que ele tá indo na bola também, porque ele não aguenta mais, velho. Obviamente o Cristiano não jogou, né? Pelo motivo que eu falei no começo do vídeo aí. Olha a zaga. Lindelof, Jones e Maguire. Lindelof. Pra reserva e olhe lá, velho. Pra reserva, jogar de vez em nunca até... Vai, beleza. Jones. O Jones realmente é aposentado. O Jones jogou uma partida em três anos, velho. Foi jogar hoje em Amphi Road contra o melhor time do mundo, velho. Não, vou pôr o Hang Nick. Agora eu vou pôr o Jones. Agora eu se consagro, velho. Não é possível. Acho que sou eu que sou muito burro, velho. Acho que sou eu que não entendo de futebol. Porque não é possível isso, velho. Cadê o Baili? Cadê o Varane? Os caras tá podre, velho. Os caras não jogam. O Varane não joga. O Baili não joga. O Pogba jogou cinco minutos e saiu machucado. Eu sou trouxa, velho. Esses caras tão mortos, velho. Esses caras têm alguma coisa. Não é possível, velho. Não é possível. Esses caras vivem machucados. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi. O contrato, os caras pagam uma bala. Os caras não jogam. O Varane jogava todo jogo no Real Madrid. Ele chegou no Manchester e ele não joga, velho. O Pogba deitava o Belo na Juventus. Na França, lá ele errei. Na seleção francesa. Ele vem no Manchester e ele não joga, velho. Ele vive machucado. O que é isso, cara? Vamos continuar. Maguire. O Maguire não dá, velho. Cara, não tem a mínima condição. Um time da grandeza do Manchester United de um zagueiro como esse, velho. E eu tô falando, não é nem pra ser titular, nem pra ser capitão. É pra ser zagueiro do time. O cara não tem capacidade de ficar no banco de reservas, velho. Fraquíssimo. No gol do Mané, ele ficou olhando. Só tinha o Mané pra ele marcar. Ele não marcou. Ele ficou olhando, velho. Ele comete erro primário, gente. Se vocês focarem a câmera no Maguire a partida toda, vocês vão reparar que os erros que o Maguire comete, jogador amador não comete. Eu não cometo, velho. Eu posso ser ruim. Eu posso não ter condicionamento físico. Eu não cometo os erros que o Maguire comete. Olha no lance do... O gol do Mané, foi o terceiro, se eu não me engano. Ele ficou olhando o Mané, velho. Ele não cercou o Mané. Ele não deu o bote. Ele não abafou o chute. Ele ficou olhando como toda jogada. No quarto gol, olha a inversão que ele deu pro moleque, velho. Você acha que posição é bem abaixo? Isso aí você aprende, rapaziada. Quem não joga a bola? Quando você tem oito anos, você é dente de leite, fraldinha, lá no começo da vida. Quando você entra numa escolha de futebol, o professor fala... Uma das primeiras coisas que o professor fala, além de que você tem que chutar uma bola de futebol, acho que a segunda... A primeira coisa que ele fala é que você tem que chutar a primeira bola, filho. A segunda, ele fala assim, jamais você cruza a bola no meio da área ou coloque os seus laterais, os seus zagueiros em situações difíceis. Que eles podem perder a bola, porque se eles perderem a bola, vai ficar o atacante e o goleiro. É básico isso, cara. Jamais o Maguire pode dar um passe, um passe lançamento, cruzamento, errado o que ele fez pro menino ali, porque não existe aquilo. A chance do menino fazer ou qualquer outro fazer bosta ali era enorme, velho. E foi o que aconteceu. Então, cara, assim, o Maguire... Cara, alguém tem que enxergar, eu não sei. Eu não sei se é porque é inglês. Eu não sei. Se é por causa da grana que foi paga nele, os caras estão tentando por um milagre que ele jogue bola. Ninguém tem peito de chegar nesse cara e falar meu irmão não dá mais, velho. Ah, mas foi uma grana paga nele. Beleza. Mas tá sendo pior o prejuízo dentro de campo. O que ele tá fazendo, cara? O Maguire hoje é o símbolo do Manchester United. É uma vergonha. É trágico. É humilhação. É humilhação um torcedor do Manchester, como eu, como você, um torcedor pro inglês que paga o ingresso pra ir lá, ver um cara como o Maguire ser capitão do time. Eu venho falando isso já faz um ano, velho, que eu tenho canal. Desde que eu criei o canal, eu falo a mesma coisa, velho. Não tem a mínima condição um cara como o Maguire ser jogador do Manchester United, nem pra ser reserva, nem pra completar treino, velho. Mas ninguém tem peito pra chegar e tirar o cara, velho. Não dá. Meu, põe alguém da base. O Varane e o Baile estão machucados. Põe alguém da base, velho. Põe qualquer um, mas tira ele, velho. Põe o McTominay na zaga, mas tira esse cara. Não tem como alguém não ter peito. Ele é símbolo de vergonha. Hoje o time do Manchester é uma vergonha. É motivo de piada. Os caras fazem piada. Os caras fazem meme com o Maguire. O Maguire representa o Manchester United. É vergonha. Toma pau do City, pau do Manchester, pau do Liverpool. Apanha de todo mundo, velho. Apanha de todo mundo. Continua escalando o time. Dalot não deveria nem ter vindo. Dalot nem pra Gandula serve, velho. Nem pra Gandula. O Rangnick colocou o Bissaka na lateral. O Bissaka já é ruim na direita. Na esquerda é pior ainda. Matik já tá numa idade avançada. Pra completar o elenco, olhe lá ainda. Olhe lá. Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes também não vou passar pano. Aqui faz tempo, hein? Mais precisamente desde a temporada passada que tá essa enganação aí também. Vou falar a verdade pra você. Enganação. Tem lampejos de bom futebol, mas desde a temporada passada tá essa senhaca, essa tirissa aí também. E errando o passe bobo. Errando o lance bobo. O cara jogou pra caramba a temporada passada. O que aconteceu com os caras, velho? Elanga. Meia boca. Pra reserva. Pra reserva. E o senhor Rashford? E o senhor Rashford? O que vocês têm pra dizer pra mim? No lugar do Pogba entrou o Lingar, né? Ah, o Lingar é outra comédia também. É outra tirissa. Rapaziada, se juntar o Sancho, o Lingar, e o Rashford, não dá o dentinho, velho. Não dá o dentinho. Hoje tá no Ceará. Uma brasa pra rapaziada do Ceará. Não dá o dentinho, velho. Cara, deixar um jogador como o Rashford, 90 minutos em campo, é uma... Sabe o que que é? É dar tapa na cara do torcedor do Manso. Você vai falar, eu vou ser trouxa. Eu sou trouxa. Eu não deveria ter esperado acabar esse jogo aí. No intervalo, igual rapaziada no Instagram, no intervalo eu já deveria ter ligado o microfone aqui, já desci a mamona. Porque é uma vergonha o que estão fazendo aí. Ô, o Rashford, ele erra tudo o que ele tenta, cara. Eu não sei, eu acho que é um... Cara, se eu... Repito, eu não sou jogador, eu sou jogador amador, eu brinco de vez em quando. Se eu entrasse num jogo com a mentalidade, eu quero errar tudo... Eu vou errar tudo hoje. Eu vou errar passe, eu vou errar drible, eu vou errar chute. Eu acho que eu não conseguiria errar tudo que o Rashford erra no jogo. Porque não é possível, cara. O Arnold brincou com ele, dá dó, rapaziada. É uma coisa assim, é com um aperto no coração que eu falo isso. Rapaziada, dá dó. A diferença entre Liverpool, os jogadores do Liverpool, a qualidade... O Thiago, o que o Thiago fez hoje, é um cara de 20 anos, jogando com criança de 7. Você lembra? Com certeza na sua rua tinha isso. Tinha na minha rua um tal de Claudinho, o cara tinha 20 anos, jogava com a molecada, eu na época tinha 10, 9. O cara brincava com todo mundo, porque ele era o único cara mais velho ali. E jogava bola pra caramba o Claudinho. Mas ele brincava, era ele mais um novo ali pra correr, contra 5, moleque. E eles ganhavam, porque o Claudinho era mais velho. Foi a mesma coisa que o Thiago Alcântara. O Thiago Alcântara brincou com os voos. Mano, não tenho condição de fazer esse tipo de vídeo, mano. Quantos minutos deu hoje já? 12 minutos. Vai ficar longo pra caramba, véi. E quem gosta do canal vai chegar até aqui e vai assistir até o final também. Tô nem aí, pegando de tempo aí também. Se quiser colocar propaganda, coloque. Se não quiser também, não precisa colocar não. Fala o que vocês querem aí também. É, não interessa aí pra mim. O interessa é que o meu público tá assistindo, os faixas pretas, os monstros tão assistindo. Eu desci a mamona aqui, véi. É isso que importa pra mim. O Rashford, ele erra tudo o que ele tenta, cara. Às vezes você vê a vontade dos caras, o Mané brincou, o Salai, os caras brincam, véi. Aquele moleque lá, o colombiano, que eu esqueci o nome, Dias. Acho que é colombiano também, não sei. Os caras brincam, o Van Dijk, o Van Dijk. Mano, vocês têm noção do que é isso? Os caras têm o Van Dijk na zaga, véi. E nós temos o Maguire na zaga. Vocês têm noção que o Maguire foi mais caro que o Van Dijk? Vocês têm noção disso? Vocês têm noção que hoje o nosso capitão é um meme? É uma piada ou cabeça de galão? A galera zoa o nosso capitão? Vocês têm noção do que chegou o Manchester? Eu não consigo, eu não sei se pra lá na Inglaterra, lá tá tudo bonito, tá tudo lindo. Aqui, a visão que eu tenho de Manchester desde 99 é uma visão diferente. Eu não consigo associar o Manchester à comédia, à meme, à zoeira. Eu não consigo. Pra mim, não dá pra engolir, véi. Você entendeu? Antes a rapaziada zoava com um time que caía, subia, caía, subia um Fulham, um Norwich, Middlesbrough. Não o Manchester United, véi. Hoje a piada é o Manchester United que apanha de todo mundo, véi. O Manchester apanha do Watford, véi. O Watford ganha de nós, o Watford bate em nós, meteu 4x1 outro dia, véi. Sabe, eu não consigo, porque, cara, dos 11 que eu escalei aqui, só o DG seria titular do Manchester. O resto, olha lá, um ou dois na reserva, o resto é rua, véi. Cara, eu não sei, sabe? Eu não consigo mais ficar bravo, eu não consigo. Sabe o que você vê? É bagunça, véi. Sabe? É triste, é triste, dá raiva, dá ânsia, dá azia. Só não dá orgulho, só não dá vontade de assistir o Manchester. Sábado é contra o Arsenal, vai perder do Arsenal também? Vai perder do Arsenal. não dá um chute no gol, o time não constrói uma jogada. Pô, o time vai depender do Rashford, o que vocês estão de sacanagem, véi? Faz dois anos que o cara tá enganando, véi. Moleque novo. Tem quantos anos o Rashford? Uns 23, 24? Um moleque não aguenta com o peso da perna, véi. Ele erra, cara, ele erra tudo. Mano, o Rashford, gente, não é possível que eu tenha... Cara, eu não vou falar que sou eu que tá exagerando, porque nas páginas do Instagram, lá, Manchester United Depressão, Manchester United BR, os caras já começaram a fazer meme do Rashford de novo, porque não é possível. Ele erra tudo, gente. Eu queria falar que o Rashford acertou uma jogada, mas não dá, ele erra tudo. Primeiro tempo, o Lindelof meteu um lançamento pra ele e derrou o domínio. Segundo tempo, ele puxou um contra-ataque sozinho e pisou na bola. Finalzinho do jogo, ele tentou driblar o Arnold, dar um jogo de corpo, ele deu um jogo de corpo no ar, véi. Ele caiu sozinho, véi. O Arnold saiu dando risada dele. Vocês viram esse lance? O Arnold saiu dando risada dele, véi. É um coitado, véi. O Rashford é um cara assim que não dá, véi. Sabe? É um jogador que... Eu acho uma pessoa que nunca colocou uma chuteira pra jogar bola contra um jogador profissional. É ridículo, cara. O cara erra tudo. E não é possível achar que tá normal isso, que tá bonito, que tá... Não, vou pôr o cara de novo pra jogar. Põe eu então, véi. Coloca aí, coloca o perinão lá que eu faço alguma coisa. Se eu não chute no gol, vou dar, véi. A bola vai cair no meu pé, lá no meio de campo, vou dar um bico pro gol lá, véi. Porque não é possível, cara. Não dá, cara. Sabe? É um negócio assim... Ó, eu facilmente ficaria aqui 39 minutos falando nesse vídeo. Fácil, mas facilmente, véi. Eu só não vou ficar porque eu tenho compromisso. Que é inclusive jogar bola, véi. Mais que esses caras aí, diga-se de passagem. Então, por isso que eu vou encerrar o vídeo, porque eu tenho que editar, renderizar, subir, e aí pra rapaziada, ou se identificar, o rapaziada do livro dá risada. Porque essa é a verdade. Então, eu vou ter que encerrar, senão, com certeza, vai ficar nos 50 minutos. Então, tchau. Tchau.